Segura os elefantes, moleque! Olha o menino! Olha o menino! Eu tô com medo! Véio, eu tô com medo! Tem uma foto aqui! Cuidado, fica ligeiro com aquele elefante! Olha, tá chegando também! Tô com medo! Filma isso! Filma isso! Os elefantes vão matar a gente! Pega os bichos aqui, ele tá dando com nós! O bicho tá nervoso! O bicho tá dando com nós! Olha a manadinha dele! E aí, tu tá encarado comigo, Joey? Para de noiar, velho! Para de noiar, velho! Para de noiar, velho! Não, não a boca! Fica aí, Ricardo! Vai, vai, vai! Vai lá com ele! Vai! Véio, fica louco, velho! Eu tô filmando, jovem! Mano, sai daí, velho! Volta! Vai ligar até a hora, velho! Agora não dá! Olha que louco! E aí, sua bichinha! Nossa, é um elefante mamute aqui! Beleza, velho! A gente tá aqui, velho! Aquele porra de A do Elefante Parque, tá ligado? E aí? Nossa, que bonitinho, velho! Que meme!